De alma nilopolitana, só tem história, quem aprende a voar. É ela, a devoção de um coração Que pulsa por um pavilhão Pintado nas flores do céu Pintado nas flores do céu Pintado nas flores do céu Uma pessoa que aprende a voar De uma deusa na terra Vestida de prata com bordados azuis Sobre a ribalta desenhar a utopia Um país de maravilhas, canteiro de bambas Vem cultivar a poesia Conte ali, torneu a lei cabana Pra ver que bonito um Brasil mestiço De chão colorido e forma de sangue É ela, a devoção de um coração Que pulsa por um ravião Vitrado das cores do céu Um dia eu sonhei com o rei De simplicidade eu sei No canto de cristal ao rei Mesmo proibido olhar por nós Escutar a nossa voz Que jamais vai se calar Eu quero ver você cantar no fim Ah, no fim, setenta flores no jardim De alma rio-coitana E um beijo afora nos guiar Quando o meu tambor é suar Comunidade é hora de lutar Saia a renda da baiana A velha guarda reclama Só tem história quem aprende a voar Quando o meu tambor é suar Comunidade é hora de lutar Saia a renda da baiana A velha guarda reclama Só tem história quem aprende a voar Eu vi, eu vi uma deusa na terra Vestida de prata com bordados azuis Sobre a ribalta desenhar a utopia No país de maravilhas Canteiros de pambas Vem cultivar a poesia Conte marido, tornei lá em cabana Pra ver que bonito Brasil mestiço De chão colorido em forma de samba Iêêê, iaô Mineira na equilocólogos Iêêê, iaô Mineira na equilocólogos E ela É ela A devoção de um coração De um coração Que dança por um patrião Coraço, um pavilhão Lidado nas cores do céu Bom dia Bom dia Eu sonhei com o rei De simplicidade eu sei No canto de cristal ao rei Quero agora beijar a flor Pelo proibido olhar por nós Desde o cara e a nossa voz E jamais vai se calar Eu quero ver você cantar no fim Ah, no fim Sempre os amores do jardim De alma nil ou politana Um beijafor a nós guiar Quando o meu tambor ressoar Comunidade é hora de lutar Sai a remada baiana A velha barra de fama Só tem história Quem aprende a voar Quando o meu tambor ressoar Comunidade Comunidade é hora de lutar Sai a remada baiana A velha barra de fama Só tem história Quem aprende a voar Quando o meu tambor ressoar Comunidade é hora de lutar Sai a remada baiana A velha barra de fama Só tem história Quem aprende a voar Só tem história quem aprende a voar É a bicha flor de Milópolis Milópolis É samba show